Olá, boa tarde Nelson, a você telespectador e estamos na Clínica da Mulher onde mais uma vez a carreta do Hospital do Amor vem a Rolim de Moura com sua equipe para prestar atendimento às mulheres e eu estou com a Geiciane Loubak que é diretora administrativa da Clínica da Mulher que vai falar com você com mais precisão a respeito destes atendimentos que estão sendo realizados aqui O Hospital do Amor já vem com essa parceria anos anteriores e que é uma parceria essencial para o nosso município O Hospital do Amor ajuda e complementa o Sistema Único de Saúde nessa busca do diagnóstico por câncer hoje o Hospital do Amor principalmente em Rolim de Moura nesse momento a gente está realizando as mamografias, coleta de preventivo Papa Nicolau então trabalha-se o método de prevenção e eu acredito que é o essencial prevenir Então o Hospital do Amor é um grande parceiro e sem contar que nós todos os meses, por exemplo aqui no Centro da Saúde da Mulher Clínica da Mulher encaminhamos as nossas pacientes direcionamos a tese de Paraná porém, quando a carreta vem alcança um número maior e a gente tem a possibilidade de trabalhar a essência que é o método de prevenção então assim, a carreta estando aqui limita aquela questão da logística que é a maior dificuldade das pacientes estarem da tese de Paraná e aí elas podem estar realizando esse exame enfim, a carreta do Hospital do Amor é uma benção no município de Rolim de Moura hoje nós estamos realizando 90 exames por dia 30 exames cada período do dia e essa busca já aconteceu ela aconteceu pelos nossos ACS uma grande parte dos cadastros foram feitos pelos nossos agentes de saúde que são essenciais na participação dessas atividades eles ajudam muito e também foram realizados aqui na clínica após ser feito o cadastro a gente encaminha essas fichas para a Giparaná Giparaná faz uma triagem e encaminha a lista para nós onde nós já temos ciência dos nomes das mulheres, pacientes e também o horário e dia que elas estarão realizando o exame só que não fica só aqui ou melhor, não se limita só a esse processo a esse dia, a esses dias que a carreta está em Rolim de Moura aqui na clínica da Mulher nós recebemos todos os pedidos e encaminhamentos para a realização do exame de mamografia e todos os meses através de uma das nossas servidoras Ana a gente encaminha para a Giparaná e leva essas mulheres no mínimo todos os meses a gente leva 40 mulheres até o hospital de amor para a realização desse exame Terminando as atividades aqui na clínica da Mulher em Rolim de Moura a carreta vai para a nova estrela a partir de que dia e até quando vai esse atendimento lá? Isso mesmo da mesma forma que está acontecendo aqui em Rolim de Moura e a gente é graciado duas vezes porque a nova estrela é distrito de Rolim de Moura então além de estar sendo realizados esses exames aqui em Rolim de Moura vai acontecer também nova estrela nova estrela vai ser nos mesmos dias da semana terça, quarta e quinta-feira da próxima semana Da Clínica da Mulher com imagens de Emanuel Banque Almir Sates para o jornalismo da SIC TV Moura Obrigado.